Giornale Giovanna Felice, apoio, acessórios e looks M.Pilal, inbuilt. Bloco Saúde e Bem-Estar, um convite, Sibrama, Ótica Noal, Complexo Hospitalar Astrojudo de Azevedo e Unimed Santa Maria. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe um dos precursores em cirurgia plástica em Santa Maria, o Dr. Marcos Ardengue. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência em cirurgia plástica na Santa Casa, em São Paulo. Fellowship nos Estados Unidos. É médico perito, com pós-graduação em perícia médica. É diretor da Clínica de Cirurgia Plástica Ardengue. O Dr. Marcos Ardengue participará em setembro deste ano do Congresso Internacional de Cirurgia Plástica em Istambul, na Turquia. Um enorme prazer receber a sua ilustre presença aqui em nossos estúdios e compartilhar os seus renomados conhecimentos. Obrigado, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer. É um prazer estar aqui e a gente poder conversar sobre cirurgia plástica. Que bom, doutor. Doutor, em relação ao tão almejado rejuvenescimento facial, quais os tratamentos que a clínica disponibiliza hoje para este objetivo? É, na verdade, o rejuvenescimento facial, vamos chamar assim, né? Sim. É um capítulo muito grande. São muitas coisas que se fazem para se rejuvenescer as pessoas do ponto de vista estético, né? Que se algum dia a gente consiga rejuvenescer a pessoa de verdade, fazer o que o calendário venha para trás. São muitas alternativas. São muitas alternativas. Então, existem desde as alternativas mais simples, os tratamentos de consultório, a hormonização facial, que é conhecida com esse nome, né? Com utilização de preenchedores e toxina botulínica, o popular Botox, até procedimentos cirúrgicos, né? Desde procedimentos cirúrgicos mais simples, com anestesia local, até procedimentos mais elaborados, como plásticas faciais, né? E também aí se distingue a idade do paciente, que tipo de perspectiva ela tem ou ele tem, se é homem ou se é mulher. Os homens também fazem rejuvenescimento facial. Você faz o estudo do perfil do paciente. Isso. O diagnóstico. O diagnóstico. Isso é o mais importante sempre, né? Como toda medicina cirúrgica plástica. Para todo e qualquer tratamento, né? É, a cirurgia plástica não abre mão do diagnóstico. Isso é super importante, porque aí podemos escolher naquele baralho de opções a melhor carta para cada paciente. E a assertividade, né? Exato. Então, concluindo, os procedimentos, eles acontecem ou na clínica, né? No consultório e também no bloco cirúrgico, que são as cirurgias plásticas, né? Exato. Como você falou. Eles estão distribuídos dessa forma. Sim, para se conseguir um melhor resultado para aquele paciente, né? Sim. Aquilo que se traz o melhor resultado, também de acordo com a possibilidade, com a questão de custos de cada um, né? Então, tem coisas que são mais caras, tem tratamentos que são mais baratos, que são mais acessíveis. Então, se respeita também essa opção do paciente. É importante isso. Os recursos, né? Claro. Se condicionar aos recursos. Exato. Até quanto você quer investir, né? Isso, exatamente. E aí, se passa a... E outra coisa muito importante, Giovana, é aquilo que realmente dá resultado. Aquilo que realmente a gente pode oferecer ao nosso cliente, ao nosso paciente, dizendo, olha, realmente isso aqui vai te trazer benefício, né? Porque o que a gente vê, às vezes, é pessoas tentando fazer coisas, 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 sem benefício. Gastando, gastando emoção e gastando dinheiro, né? Sim. Sem o benefício, sem o resultado, né? Se iludindo, na verdade. Se iludindo, porque o tratamento foi mal indicado, né? Então, não se deve fazer isso. Se deve dizer assim, olha, isso funciona ou isso aqui não funciona, né? O que realmente funciona, o que realmente rejuvenesce, é aquele tratamento para o seu caso, né? Sim. E por isso que existe uma grande variedade de tratamento, assim como existe uma grande variedade de pessoas, né? Que tem um grau maior ou menor de problema. Claro, e às vezes o tratamento que serve para um paciente não serve para o outro. Exato. Exatamente. É por isso que é feito um trabalho, né? Um diagnóstico personalizado, né? Com toda certeza. Doutor, e um assunto bastante preocupante é o uso indevido do Botox, né? Sim. Sendo um dos procedimentos mais procurados, especialmente pelas mulheres. É. Quais as suas observações a esse respeito? O Botox é interessante, porque o Botox é um medicamento muito bom. Ele é realmente, depois que ele surgiu na década de 70, foi criado no Canadá por um casal de dermatologistas para tratamento de problemas de oculares, crianças que tinham desvios oculares e tudo mais. E depois foi se vendo que ele tinha também um efeito estético. Então, começou a se utilizar. Que bom. O Botox cresceu muito, né? A sua utilização se ampliou muito, né? Desde problemas estéticos até, por exemplo, hipersudorese, excesso de suor nas mãos, nas axilas. Se usa... Ele é utilizado hoje. É, é utilizado hoje para hipersudorese com resultados impressionantes, assim, efetivos mesmo, né? Só que o efeito é temporário, né? Então, isso também tem que entrar junto da decisão de utilizar o non-Botox. A utilização de Botox de maneira adequada, em dose correta, assim, com parcimônia, ela é um excelente alternativo. É um excelente. Muitas cirurgias que antigamente se fazia de cortes no couro cabeludo para se levantar a testa, para se tirar rugas dessa região, por exemplo, hoje em dia não se faz mais por causa do Botox, né? Do Botox. Então, para esse efeito de rejuminecimento, de alisamento da pele, ele é ótimo. Só que quando utilizado de maneira inadequada, em dose que não é adequada, ele não traz tanto efeito, ele não traz tanto resultado. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, o Botox também não funciona. Às vezes, não é que o Botox não funciona. Dificilmente o Botox não funciona. Ele funciona em quase todo mundo. Só que foi mal aplicado, mal utilizado, por, às vezes, alguém que não tem treinamento, que não tem conhecimento, tem que saber bem direitinho todos os músculos faciais, como é que eles são, onde é que nós vamos trabalhar, que tipo de rugas nós vamos tirar, e também sem alterar a fisionomia da pessoa, o seu rosto, a sua identidade, afinal de contas, né? Então, você transformar uma pessoa num rosto congelado, fica muito feio. Não é mais aquela própria pessoa, não tem muita expressão, né? E o Botox tem essa capacidade de se formar um indicado. Então, tem que se cuidar muito com isso. Nós conseguimos visualizar muitas pessoas, né, com esse aspecto. É, isso, é. De congelamento. É, parece que não tem expressão, né? É, deforma o rosto, né? Isso. Na verdade, como você falou, altera a identidade do paciente. É, sim. Então, concluindo, doutor, o resultado, ele é maravilhoso, mas que deve ser observado, especialmente quem aplica, né? O profissional habilitado para aplicar o Botox, né? A dose adequada e os locais adequados. Exato. E para, então, o resultado ser natural, né? Para manter a beleza natural da pessoa, né? E não incorrer em erros. Exato. É. Como o Botox é um paralisante muscular, assim, o conhecimento preciso da anatomia dos músculos, existem inúmeros músculos faciais, ele é importantíssimo. Porque sem conhecimento da anatomia muscular, você não consegue aplicar Botox. Não se aprende a aplicar Botox num curso de fim de semana. Muito bom esse seu esclarecimento. E existe um tempo, né? De durabilidade do Botox, que é em torno de seis meses, né? E após esse tempo, doutor, o rosto, por exemplo, ele volta ao normal ou ele altera em função das aplicações anteriores? É um trabalho que foi publicado agora e saiu agora em janeiro, feito por brasileiros, que realmente focaram nessa pergunta. E se eu utilizar Botox muitas vezes, será que a minha ruga vai sumir? Sim. A resposta é sim. Não vai sumir completamente. Mas o uso continuado, sustentado e a longo prazo de Botox faz com que aquele músculo, não se sabe bem porquê, porque ele vai sofrendo uma certa atrofia, um certo desaparecimento das fibras e essa ruga que era intensa antes de começar a usar Botox, depois de dois anos, três anos, ela já não é tão intensa, mesmo quando se para de usar. Ela ameniza. Ameniza. Então, esse é um outro... Que bom, é todo positivo. Isso é um efeito que não se sabia. Se dizia, ah, para de usar Botox e volta tudo. Volta ao normal. Não, não. Algumas rugas não voltam, não. É um trabalho muito bem feito por cirurgiões plásticas brasileiras, que mostrou que esse músculo vai ficar mais tempo. Ele tem essa capacidade de manter. Isso, de se manter a menos... Um tratamento que se aproveita a longo prazo. A longo prazo, muito bom. Doutor, e quanto ao preenchimento facial, quais são as características desse tratamento? Esse é o outro grande pilar da harmonização, que é o preenchimento. Sim. Existem diversas substâncias que se usam para preencher. A melhor substância ainda, na minha opinião, ainda é a própria gordura da pessoa, que se utiliza para preenchimento de face. A própria gordura? É, a própria gordura a gente utiliza ela para preencher a face, os locais onde precisa de volume, lábios, né? Mas nesse caso, ele é necessário um procedimento cirúrgico? Aí sim, aí é cirurgia, né? Mas o melhor preenchedor ainda é a própria gordura, porque ele não traz nenhum tipo de reação e ele é da própria pessoa. Só que como envolve as cirurgias e tudo, se utiliza muito e é muito popular é o ácido hialurônico, que é muito, também, muito bom, é seguro, né? E é uma substância... Muito utilizada. Muito utilizada. É uma substância, assim, que traz um resultado excelente e a vantagem é que se faz em consultório. Sim. Também, com os mesmos princípios do Botox, com relação a diagnóstico, a quantidade a ser colocada, o número de sessões que devem ser feitas, se vai fazer uma, duas, se vai colocar quantos ml, em que locais do rosto se vai colocar, onde precisa, onde se tem resultado, não tem, né? Sim. Não se pode, assim, encher o rosto da pessoa de ácido hialurônico se o defeito, por exemplo, às vezes é uma flacidez, né? Que a cirurgia só corrige. Porque o ácido hialurônico, ele pode provocar deformidades. Pode, pode sim ser utilizado em demasia ou mal aplicado. Então, isso é muito perigoso. Inclusive, acidentes, pode acontecer de injeções em locais inadequados. Que é diferente do Botox, né, doutor? O ácido é um preenchedor. O Botox é um paralisante. São duas, uma coisa funciona junto com a outra, mas são efeitos completamente diferentes. Então, fico alerta, né, para que a paciente ou o paciente procure um especialista no assunto, né, para aplicar com segurança, né? Exatamente. E aplicar um produto com qualidade. Isso é outra coisa importante. Porque, às vezes, um muito barato pode custar muito caro. Muito caro, é verdade. É verdade. Os acidentes acontecem e, às vezes, difíceis de manichar. Ainda mais na região, né, do rosto, na face, né? Eu gostaria que você esclarecesse sobre as cirurgias de mamoplastia, abdominoplastia e lipospiração. Ok. Vamos descendo, então, né, como a gente disse. Vamos descendo, né? Concentramos demais no rosto. Agora temos que descer um pouco, né, doutor? Descerramos bastante do rosto. As cirurgias plásticas, então, corporais, nós temos um capítulo da cirurgia plástica que chama-se cirurgia do contorno. Cirurgia do contorno corporal. Isso inclui tanto a parte da frente, né, a mama, o abdômen, quanto a parte de trás, as costas, o glúteo, por exemplo, né? Os culotes e outros locais, né? As coxas, joelhos. Então, aí também vem a importância do diagnóstico correto, do tipo de problema que a pessoa tem, se é um grau de excesso de gordura, se é um grau de flacidez, a idade, se é uma pessoa que emagreceu. Acontece muito frequentemente nessas pacientes que fazem as cirurgias bariátricas, que pedem, às vezes, 40, 50 quilos e apresentam uma grande flacidez de pele, né? Então, esse contorno a gente tenta, então, melhorá-lo, recuperá-lo, né, com cirurgias plásticas. Mamoplastias, de redução, de retirada de pele, de colocação de silicone, quando existe pouco volume de mama, né? Abdominoplastia, para corrigir a tradicional barriguinha, né? Ou barrigas maiores, que acontece muito depois da gravidez nas mulheres e, às vezes, também por emagrecimento ou por aumento de peso. E a lipoescultura, lipoaspiração de alta definição ou a lipoaspiração convencional, para retirar gorduras localizadas. Na região posterior, é muito popular e o que se faz bastante é a prótese de glúteo, né? Para aumentar as nádegas, para se melhorar, então, o contorno da nádega naquela mulher que tem pouca definição de nádega. E também a lipoescultura com enxerto de gordura nanádica, né? E também a lipoaspiração nos culotes, na região das coxas, nos joelhos. Então, existe em... cada local tem o seu tipo de tratamento. Às vezes, tem um local que tem dois ou três tratamentos e tudo mais. Mas é um contorno, é um desenho corporal, né? A maneira de você refazer um aspecto mais bonito do corpo da pessoa. Exato, do corpo, né? E as mulheres, geralmente, elas estão sempre descontentes, né? Ou pelo excesso ou pela falta, né? É, exatamente. Eu acho que o excesso é mais complicado. É, e chega essa época do inverno, assim, começa a ficar mais pior. Esse é o período propício, né? É o período propício, né? Para surgir a plástica, né? É, é o período propício. No verão, ninguém quer fazer. Porque aí, no verão, todo mundo quer ir para a praia e botar seu biquinho. Então, tem que consertar tudo nesse período para chegar no verão e informar. Consertar no inverno. Não é, doutor? É verdade. Mas é necessário aí uma avaliação profunda, né? Para, então, verificar a real necessidade, né? E fazer o procedimento com segurança, né? Falasse a palavra certa. Segurança. Isso, hoje em dia, dentro da cirurgia plástica, não é só dentro da cirurgia plástica, mas dentro da cirurgia em geral, dos tratamentos, é um item, assim, trabalhado muito, sabe? Segurança é muito importante. Então, todo paciente, quando vai fazer uma cirurgia, ele obedece a um protocolo de segurança, anestesia, tipo de medicamento, se usa antibióticos, se usa anticoagulantes, né? O repouso que tem que fazer, a drenagem linfática, o tratamento, a internação, né? Tudo isso tem um, digamos assim, uma lista grande de cuidados que se faça. Isso é muito importante, porque é a partir dali que nós oferecemos uma qualidade à pessoa de tratamento, de cirurgia e também segurança. A pessoa não vai correr riscos. Por isso que tem que tomar muito cuidado, às vezes com cirurgias muito longas, que tirem muita coisa, que às vezes a pessoa quer aproveitar, fazer isso, isso, isso e aquilo. Exato. Aproveitar um bloco cirúrgico e fazer vários pontos. Às vezes não é a melhor alternativa, às vezes é a alternativa mais perigosa. Então, às vezes eu digo, olha, vamos fazer uma de cada vez ou duas e tal, e vamos levando assim, aos poucos, fazer umas duas ou três, que se precisa tanto, né? Até, em função de que toda cirurgia, ela também oferece um risco, né? Claro, exato. É melhor ir com calma, né? Ir com calma. Ainda mais tratando-se tão somente de estética, né? Podemos dizer assim. Claro, é muito importante. Então, a segurança é importante. A segurança é fundamental, né? Nestes procedimentos. E também é importante esse estudo, né? Para fazer uma previsibilidade de resultado, né? Que você oferece à paciente ou ao paciente. Porque muitas vezes é preciso a abdominoplastia, mas a lipoaspiração. Em outros casos, pode ocorrer da necessidade de uma delas apenas. Exato, é. Exatamente. E cada caso é um caso. Claro, né? E uma coisa importante, esse paciente que vai fazer um procedimento, essa paciente, ele tem que entender que a cirurgia plástica é uma parte do tratamento. Não é tudo. O paciente tem que cuidar da sua alimentação. O paciente tem que cuidar do seu peso. O paciente tem que fazer atividade física. Seus hábitos diários. Exatamente. Entendeu? Se fuma, tem que parar de fumar, né? Então, tem que ter uma atitude, assim, positiva diante dos cuidados, né? Que são muito importantes. Então, a cirurgia plástica, ela é um capítulo, ela ajuda, mas ela não é tudo. Então, ela não vai fazer um milagre. Não vai fazer um milagre. O melhor paciente é aquele cuidadoso, né? Aquele paciente que se cuida, que faz a sua dieta, que faz a sua atividade física, principalmente, e muito importante, porque mantém um organismo saudável também, né? E o resultado não se perde. É uma atitude, exato. Atitude positiva e propositiva, né? É o propósito. Onde você quer chegar, né? Com essa cirurgia. Qual o resultado que você quer? Claro. E é um empenho, né? Em todos os sentidos. É verdade. Para chegar a alcançar esse objetivo. Então, almejar. A cirurgia plástica, às vezes, dá um empurrão para a pessoa começar a se cuidar. Ótimo, doutor. Perfeito. E sabe-se que as cirurgias plásticas, né? Elas dividem-se em cirurgias estéticas e cirurgias reparadoras. Exatamente. A cirurgia reparadora, às vezes, é esquecida, né? Mas a cirurgia reparadora também é muito importante dentro da cirurgia plástica, né? Tanto é que nos congressos de cirurgia plástica, a gente sempre discute muito essa parte de cirurgia reparadora e tudo. Então, existe um grande capítulo de cirurgia reparadora dentro da cirurgia plástica. Aliás, foi onde a cirurgia plástica nasceu. A cirurgia plástica nasceu da guerra, dos mutilados de guerra, principalmente na Primeira Guerra, na Inglaterra, onde as pessoas sofriam grandes ferimentos, amputações e deformações muito grandes. E os cirurgiões começaram a desenvolver técnicas que depois foram utilizadas para a estética. Então, nós tratamos câncer de pele, nós tratamos pessoas com queimaduras, nós tratamos crianças que nascem com deformidades congênitas, tratamos frequentemente, infelizmente, pessoas que têm acidentes graves, que machucam suas pernas, que ficam com exposição aos ósseos, que têm amputações, que precisam de fazer enxertos. E as pessoas queimadas também são tratadas pela cirurgia plástica. Agora começa a fase de inverno, sempre é bom se precaver da queimadura, cuidar em casa com as crianças que frequentemente podem sofrer, às vezes, queimaduras até graves. Então, a cirurgia reparadora, ela é o berço da cirurgia plástica. O berço. É o nosso fonte. É o princípio de tudo. É o princípio de tudo. E cabe aqui salientar a importância da cirurgia reparadora, né? Em casos tão sérios, né? Que comprometam estruturas físicas, né? É. Demandando um procedimento cirúrgico para recuperar órgãos e características, né? Claro. Do organismo. É. A cirurgia, por exemplo, de reconstrução de mama, né? Quando a mulher... Essa é muito importante. ...faz uma tectomia para tratamento de câncer. A gente reconstrói a mama, né? Então, é uma cirurgia essencialmente reparadora. É, e é importante o aspecto da autoestima, né? Que é relevante. Que recupera diversos aspectos psicológicos e sociais, né? Sim, sim. Da pessoa, da própria família. Então, é muito importante essas cirurgias reparadoras. Doutor, e para finalizar, gostaria que você falasse um pouco sobre esse congresso que você vai participar em Istambul, na Turquia. Isso. A Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, ela tem diversos membros em todo o mundo. Eu, assim, orgulhosamente sou um membro dessa sociedade. Então, com a pandemia, até os nossos congressos pararam de serem feitos, né? Sim. Agora... O presencial, né? Interrompeu. O presencial, exatamente. Agora vai ter um grande congresso em setembro... A retomada. A retomada dos congressos de cirurgia plástica. Excelente. E aí, vamos lá discutir todas as novidades, todas as técnicas modernas. E, principalmente, avaliar, como eu te disse, avaliar aquilo que realmente tem efeito, aquilo que realmente tem resultado. É um congresso que vai... Apontar muitas atualizações. Sim, cirurgiões plásticas de todos os continentes, de todo mundo. Cerca de 5 mil cirurgiões plásticas vão se encontrar lá em Istambul, na Turquia. E de Santa Maria, quantos cirurgiões? Só eu que vou. De Santa Maria. Um privilégio para nós, Santa Maria. É verdade, é. A sua participação. Depois eu venho aqui para nós contar as novidades para você. Já está convidado a retornar para contar as novidades, né? Os últimos lançamentos em cirurgia plástica, né? As inovações. É verdade. Para todos os santamarienses e demais espectadores, né? Da TV Santa Maria. Verdade. Muito bom. Doutor, foi um prazer enorme recebê-lo aqui e foi providencial podermos contar os seus conhecimentos, né? A sua sabedoria e atuação consolidada em cirurgia plástica, né? Que atende Santa Maria e toda a região há mais de 32 anos, né? Então, com certeza, a sua bagagem e suas informações foram de grande proveito para quem está nos assistindo. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês, com os espectadores. Eu agradeço a sua disponibilidade e o jornal continua à sua disposição. Obrigado. E no Bloco Cultura, a presença de Gisela Biak e Emanuele. Continue conosco. Música 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 Música